Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Intimamente, seu programa de sexualidade aqui do canal TMTV. E hoje o assunto é traição. Depois eu fiquei pensando, né? Quando eu resolvi escolher esse tema, eu falei aonde eu fui amarrar minha égua, porque falar sobre traição é uma questão bastante delicada. Primeiro eu queria deixar claro para vocês que eu não estou aqui para fazer apologia à traição. Eu estou aqui para trazer informações interessantes, importantes, para você repensar essa questão da traição e quem sabe deixar de sofrer um pouquinho, porque eu sei que esse é um assunto que gera bastante sofrimento, bastante desconforto, muita dor em relação às pessoas. Então assim, nós não estamos aqui para criticar e para falar mal, nada disso de ninguém, do comportamento de ninguém. A gente está aqui para trazer informações científicas para você ser mais feliz na sua vida sexual e amorosa, beleza? Então vamos lá. Tema de hoje, traição nas relações amorosas. Nas relações amorosas por quê? Porque a gente podia estar aqui falando de traição em diversas áreas da vida, como nas amizades a gente sabe que rola, como no trabalho a gente sabe que rola muito, muito, muito essa questão da traição. Mas hoje a gente vai se ater exclusivamente à questão da traição nas relações amorosas, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar, aliás, para a gente começar, eu preciso que você tenha em vista, não sei se você já sabe, talvez sim, talvez não, mas eu trouxe três informações sobre esse assunto que eu acho muito importante. Então primeira informação, somos biologicamente e psicologicamente poligâmicos. Eu sei que talvez seja difícil para você entender e até aceitar isso, mas a monogamia, ela é algo que foi inventado e eu vou te explicar daqui a pouco porquê. Então biologicamente, lembra lá de trás, quando esse planetinho ainda estava vazio? Então qual era a ideia? Que a gente se reproduzisse, ou seja, a gente precisava encher esse planeta. Então a gente tem desde sempre essa questão do instinto, para que a gente tenha atração e desejo sexual pelas pessoas, que na época era para que? Para a gente poder procriar e para a gente cada vez mais aumentar o número de pessoas no planeta e pessoas com uma diversidade genética, biológica cada vez maior. Então, por instinto, nós chegamos aqui nesse planeta poligâmicos. Com o passar do tempo, vem a segunda informação que eu preciso te passar. Culturalmente e socialmente, chegou um momento em que a gente precisou se adequar, tá? À sociedade, para que a gente conseguisse, então, levar a nossa vida adiante, principalmente em função da questão da propriedade privada. Então o que a gente sabe é que a monogamia, ela se estabelece a partir da propriedade privada. Porque antes, nós não precisávamos saber quem era filho de quem. Na realidade, funcionava assim. A gente vivia em comunidade, todo mundo plantava, todo mundo colhia e os filhos eram de todo mundo. Então não tinha essa necessidade de saber fulano é filho de quem, de ciclano ou de beltrano. A partir do momento que vem a propriedade privada e vem a questão das heranças, era necessário que se soubesse de quem filho era, de quem, desculpa, de quem fulano era filho. Porque como vai deixar a herança se eu não tenho certeza se eu sou realmente o pai dessa criança? Então a monogamia surge, gente, exatamente a partir daí. A partir da necessidade de se saber quem era o real herdeiro daquela terra. A terceira informação que eu acho importante que você tenha é que biologicamente homens e mulheres apresentam a mesma probabilidade de trair. Você sabia disso? Porque as pessoas ficam me perguntando, Ah, Elisângela, por que os homens traem mais e tal? Na realidade, o que acontece é que os homens, eles desde pequenos, desde sempre, desde a história da sexualidade, eles sempre foram mais soltos, eles sempre foram mais leves por uma questão da educação que eles recebem. Então na realidade é, o homem sempre pôde tudo e nós mulheres nunca podemos nada desde o que o mundo é mundo. Então a gente aprende a reprimir os nossos desejos. Mas não existe nenhuma diferença que prove matematicamente, cientificamente, que essa questão tem a ver com o fato, com a questão de gênero, né? Homem ou mulher, ok? Então olha só, por que sofremos tanto quando a gente descobre uma traição do parceiro amoroso? Existem várias explicações para esse sofrimento. Primeiro, a gente sofre porque as nossas expectativas em relação ao outro são quebradas. Então eu preciso te avisar o seguinte, que na realidade somos nós quem colocamos a expectativa no outro. Então é a gente que olha para o outro e a gente supõe que o outro seja legal, que o outro seja honesto, que o outro seja monogâmico, mas a gente muitas vezes nem sabe se isso é uma realidade ou se é o que a gente criou, que a gente inventou e projetou no outro. Segundo, por que a gente sofre pra caramba quando a gente descobre uma traição do parceiro? Porque na realidade o que ocorre é uma quebra de contrato. Esse contrato, ele pode ser um contrato formal ou pode ser um contrato emocional. Contrato formal é aquele que a gente casa bonitinho, vai lá no cartório, assina e blá blá blá, ele é cheio de regras, concorda? E também a gente pode fazer um contrato emocional, onde você pode não estar casado oficialmente, mas se pressupõe que dentro daquele relacionamento existem regras. Então toda vez que uma regra é quebrada dentro de um contrato, a gente não fica muito chateado? Experimenta, você fez um contrato de um aluguel, por exemplo, e de repente o seu locador mudou completamente as regras. Aquilo vai te deixar bastante aborrecido. Ou vai deixar o seu locador também bastante aborrecido, como se, por exemplo, você não pagasse o aluguel em dia. Então houve uma quebra de contrato nesse caso. E toda quebra de contrato, você já reparou, que sempre tem multa. É por isso que quando acontece uma traição, muitas vezes a pessoa vira e fala assim, Ah, você vai me pagar, você vai ver. Exatamente porque você quer que a pessoa pague a conta. Ela está se sentindo traída, ela está se sentindo lesada. E isso faz que a sensação dela de desconforto, de falta de acolhimento seja muito grande. E a terceira questão tem a ver com o nosso primeiro programa, autoestima. Toda vez que ocorre uma traição, nós somos diretamente afetados em nossa autoestima. Por quê? Porque a gente sempre acha que o problema é com a gente, eu é que não sou merecedor, eu é que não sou suficiente ou não fui adequado para aquela pessoa. Então essas três questões, elas são essenciais para você entender por que você fica com tanta raiva, mas com tanta raiva quando acontece uma traição no seu relacionamento. Então, eu penso para a gente finalizar que o que é importante quando o assunto é traição? É você pensar o seguinte, se aconteceu é porque tem alguma coisa que não está funcionando muito bem nessa relação. Então o ideal é você assentar para conversar com esse parceiro, caso você queira e esteja disposto a dar continuidade independente dessa traição. Sente conversa para tentar entender, olha só, por que nós chegamos nesse ponto? O que aconteceu? Onde foi que nós nos perdemos? É muito comum as pessoas perguntarem, eles, existe vida após a traição? Dá para a gente levar um relacionamento mesmo depois de uma traição? Isso vai depender muito, claro, desse novo acordo que vai ser feito em relação aos parceiros. Então, é você que vai determinar isso. Agora, a dica que eu te dou é a seguinte, se você está aceitando continuar esse relacionamento, o ideal é que você zere tudo. Vamos começar do zero, porque uma coisa que eu posso te garantir que não funciona é você desculpar uma traição, mas você não perdoar uma traição. Ou seja, toda vez que você tem a oportunidade, você joga essa sensação, essa situação na cara do outro. E isso é muito desagradável, é muito desconfortável, faz com que o outro fique cada vez menos propenso a querer levar essa relação adiante. Entendeu? Então, se perdoou, perdoou. Vamos zerar e começar tudo de novo. Agora, a gente vai passar para a segunda parte do nosso programa, que é aquela sessão, tudo que você sempre quis perguntar, mas teve vergonha. Vamos lá. Olha só, as pessoas me mandaram várias perguntas, eu vou tentar, no tempinho que a gente ainda tem, responder algumas. Vamos lá. Como alguém poderia recuperar a confiança no outro depois de uma traição? Foi aquilo que eu já falei no programa. Eu acho que para você recuperar a confiança no outro, só você tentando estabelecer essa confiança. E ela não vai vir do nada, ela vai vir no dia a dia. Ou seja, primeiro você confia e depois, na realidade, é o inverso do que a gente imagina. Primeiro você volta a confiar e depois você vai ver se essa pessoa realmente é digna da sua confiança ou não. A realidade é que a gente sempre fica esperando garantia. E a gente não tem garantia de nada. Beleza? Segunda pergunta. Homens dão sinais de que estão traindo? Meu bem, eu acredito no seguinte, que tanto homens e mulheres, quando a gente está envolvida numa relação com um terceiro, algum sinalzinho ou outro sempre acaba escapando. Porque a gente não consegue ficar tirando, claro, aqueles perfis psicopáticos não estou falando dessas pessoas, porque essas pessoas realmente têm um domínio muito maior do comportamento delas, é tudo muito estratégico, é tudo muito pensado. Mas nós, os ditos normais, na maioria das vezes, a gente acaba dando sinal sim, porque a gente fica com menos interesse na outra pessoa. Algum sinal ou outro sempre sobra. É comum encontrar mancha de batom, batom no carro, mensagens de WhatsApp e aplicativos, enfim, um sinalzinho ou outro eu acho que sempre escapa. E mais uma perguntinha. O que leva um homem a trair tendo uma boa mulher em casa? Amora, olha só, o que eu acredito é que na realidade não tem a ver com ter ou não um bom parceiro ou uma boa parceira dentro de casa. Na realidade, o que o ser humano está sempre procurando é novidade. Ele está sempre, o cérebro é muito movido à novidade. Então, se ele não estiver com uma sensação de certeza, isso pode ser um dos motivos de que ele está feliz dentro daquele relacionamento, de que é isso mesmo que ele quer para a vida dele, ele ou ela, vai ser muito fácil e muito natural se interessar por uma outra pessoa. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que às vezes leva as pessoas a traírem, como falta de diálogo, a falta de sexo, né? Ah, mas aí de repente você vai falar, nossa, mas aí tem tudo isso e mesmo assim a pessoa trai. Então, a gente tem que analisar esse perfil. A gente pode estar falando de um traidor compulsivo, que eu acho que é um assunto interessante a gente trazer aqui os tipos de traidores que existem por aí. Então, tem muitas possibilidades que levam uma pessoa a trair, mesmo tendo um bom parceiro ou uma boa parceira dentro de casa. Então, percebeu que está esquisito, está estranho? Melhor coisa, senta e conversa. Fala, olha só, o que está acontecendo? O que está faltando entre nós? Eu acho que não está legal. E aí, é claro que a maturidade vai levar essas duas pessoas a conseguirem sentar e conversar. O que eu percebo é que muitas vezes falta essa maturidade, falta essa honestidade de falar com o outro. O que eu não estou feliz? O que eu não estou satisfeito? Então, simplesmente vai levando. E aí, quando surge uma oportunidade, alguém que às vezes ouve mais, ou alguém que às vezes é mais sexualizado, aí a pessoa às vezes acaba pisando na bola. Ok? Então, é isso. A gente fica por aqui. E na semana que vem, estamos de volta com mais um Intimamente. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até o próximo.